Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é para a sua vida financeira. Minha vida financeira vai melhorar? Vamos ver o que os ciganos do ouro têm para te revelar. Eu tenho a cigana do ouro e o cigano do ouro. Eu quero que você escolha um cigano para ouvir a sua mensagem. Opa, tchau, oriô, cigana, salve a força da cigana do ouro. Já até caiu uma carta. Ela ficará aqui. Salve a força da cigana do ouro, salve a força do sol. Opa! Todas essas caíram, ficaram aqui de conselho. Salve a força da cigana do ouro, salve a força do sol, salve a força da lua, salve a força das estrelas. Olha isso, gente, as cartas estão pulando. É a cigana querendo revelar algo especial para vocês. Vamos ver o que os ciganos têm para revelar a respeito do caminho financeiro. Vamos ver se terá mudança na sua vida, se vem dinheiro para você. Escolha uma cigana ou escolha um cigano para ouvir uma mensagem. Olha quantas cartas pularam. Se elas pularam, é porque tem um motivo especial. Ou a cigana quer revelar algo. É por isso que as cartas pulam. Olhe para essa mesa e faça a sua escolha. Número 1 e número 2. Ou a cigana do ouro ou o cigano. Vamos ver qual a mensagem sairá para você a respeito da sua vida financeira. Vamos começar falando com a cigana do ouro. Vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Para você que escolheu essa cigana, saiu a carta da cruz, a carta da árvore e a carta do sol. Três mensagens positivas. Saiu a carta da cruz, a carta da árvore e a carta do sol. Representando que vai valer a pena todo o sacrifício que você está fazendo. Vai valer a pena todo o esforço. Vai valer a pena todo esse seu empenho em conseguir melhorar a sua vida. Tudo vai clarear para você. Eu vejo melhora financeira aqui. Eu vejo algo muito positivo. Sai a carta da cruz que representa sacrifício seguido de vitória. Representando que você vai vencer todas essas dificuldades. Que tudo na sua vida você vai conseguir ter o progresso, ter o sucesso, ter a fartura dentro da sua casa. Então tudo vai melhorar. Você está trabalhando, você está buscando para ter um crescimento. E você vai conseguir. Porque o sol brilha no seu caminho, iluminando a sua estrada, trazendo no seu caminho prosperidade. Trazendo uma melhora muito grande no seu caminho financeiro. Então continue lutando, continue buscando, continue se sacrificando que você vai ter vitória. Você terá uma melhora muito positiva no seu caminho financeiro. Mesmo que hoje você esteja em dificuldade, não desanime. Acredite, tudo vai mudar para você. Eu vejo três cartas maravilhosas. Trazendo o sol. Seu jogo fecha com a carta do sol. E o sol é a luz. Ele vem para clarear tudo que está difícil. Toda dificuldade ficará para trás. Daqui para frente é só luz. Positividade no seu caminho financeiro. Tudo vai melhorar para você que escolheu a cigana. Agora vamos uma mensagem para o cigano. Vamos ver o que o cigano tem para te revelar a respeito do seu caminho financeiro. Saiu a carta número 8. A carta do caixão. A carta da casa. E a carta da lua. O cigano revela que você tem passado por muitas dificuldades. Ultimamente você só está tendo perdas e prejuízos na sua vida. E essas perdas estão, inclusive, atrapalhando a sua casa, a sua família. Está tendo briga, está tendo discórdia dentro de casa por causa dessas perdas, por causa desses prejuízos. Mas o cigano, ele fecha o seu jogo com a carta da lua, representando que tudo isso vai passar. Que essa noite escura que você está vivendo, tudo vai clarear. A sua vida terá o equilíbrio novamente. Tudo vai se estabilizar. A sua vida financeira, você vai conseguir resolver todos os seus problemas. Porque a casa, ela é o equilíbrio. Então, se a sua vida estava em desequilíbrio, o cigano revela que tudo vai mudar. E o equilíbrio, a estabilidade, porque a casa, ela traz esse equilíbrio para a sua vida, vai voltar para os seus caminhos. E tudo aquilo que você planeja, todos os seus sonhos, eles vão se realizar. Porque eu vejo aqui a carta da lua, representa os seus sonhos, os seus pensamentos. Representa também que toda essa noite escura, toda essa dificuldade que você está passando, ficará para trás. Porque o cigano, ele está revelando que essas perdas já estão fazendo parte do passado. Que hoje, no presente, a sua vida tem mudança. Eu vejo o equilíbrio voltando para a sua vida. Eu vejo a estabilidade financeira chegando para você. E você conseguindo resolver tudo aquilo que você precisa resolver. Inclusive, os seus sonhos, os seus projetos, o seu planejamento. Então, o cigano revela que a dificuldade ficará para trás. Que a partir de hoje, a sua vida tem mudança. O equilíbrio vai voltar para a sua vida. E você vai conseguir realizar tudo aquilo que você deseja. Então, acalme o seu coração. Se você está passando por dificuldades, o cigano revela que tudo ficará no passado. E a sua vida terá o equilíbrio que tanto precisa. O equilíbrio financeiro, o equilíbrio familiar. Então, tudo vai entrar nos eixos. Tudo vai clarear para você. Para a mensagem do cigano. Eu vejo que a sua vida, ela terá as mudanças necessárias que precisam ter. Vamos ver aqui essas cartas que caíram. Eu vou virar uma por uma. Eu vejo renovação chegando na sua vida. Eu vejo você superando todos os desafios. Coisas novas vão surgir no seu caminho. Força e determinação. Porque a carta do chicote também representa aquele movimento repetitivo. É preciso que você continue, que você permaneça. A sua vida terá mudanças. Eu vejo renovação. Eu vejo você superando todos os desafios. Vem algo novo no seu caminho. É preciso que você tenha determinação para superar esses desafios. E cortar tudo aquilo que atrapalha o seu caminho. Eu vejo notícias chegando para você. Junto com a carta do cavaleiro. Trazendo aqui uma mensagem muito positiva. Uma mensagem de sucesso, uma mensagem de realização. Então se a sua vida estava parada. Eu vejo que a mudança vai chegar no seu caminho. A cigana do ouro está trazendo para você novidades, renovação. Você vencendo todos os desafios. Coisas novas chegando para você. Mas é preciso que você tenha determinação para continuar. Corte tudo aquilo que esteja atrapalhando o seu caminho. Porque vem novidade para você. Vem algo chegando para você muito especial. Trazendo sucesso, caminhos abertos, realização. E o cigano fecha esse jogo. O cigano representa você aqui como pessoa. Representando que você terá vitória. Então apesar das dificuldades. É preciso que você tenha força. É preciso que você tenha coragem. Para superar os desafios. Porque as mudanças vão acontecendo no seu caminho. Então se a sua vida hoje você está passando por dificuldades. Tudo vai clarear. Não perca a sua fé. Não deixe de ter foco. Que você vai ter vitória. Representando que todas as dificuldades serão resolvidas. E tudo vai clarear na sua vida. Então a sua vida financeira terá mudanças. E tudo vai melhorar para você. Que está passando por dificuldades. Vai valer a pena. Todo sacrifício. Vai valer a pena você correr atrás de um novo trabalho. De uma nova situação. Sabe? Que coisas boas estão para acontecer na sua vida. Meus queridos amigos do canal Estrela Misca. Esse foi o vídeo de hoje. Uma mensagem do povo cigano para vocês. Trazendo uma melhora financeira. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu gostei no vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais. Ajude o nosso canal a crescer. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.